Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não nos conhecia antes, meu nome é Alan E eu a Sussu E no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal, vamos estar aqui a fazer um vídeo da nossa rotina aqui em Moçambique Exatamente gente, vamos preparar um prato especial de um frango e um arroz Olha que da hora, né? Exatamente, então se você já gostou da ideia do vídeo, é para os convidarmos aqui no canal A se inscreverem, deixarem o like e ativarem o sininho de notificações Para não perderem nada do canal E deixem muito like, tá bom? Nos ajudem a chegar a meta dos 150k E agora a gente, vamos fazer o que? Vamos já iniciar, vamos sair para fazer as compras Vamos falar para vocês os preços das coisas E é isso aí, vamos lá sair Já estamos a sair comprar as coisas, os ingredientes e os pedaços Para a gente fazer o molho muito gostoso Que nós vamos mostrar tudo para vocês Exatamente, família, nos acompanha Vamos juntos comprar essas deliciosas Para fazermos o nosso almoço muito gostoso O bairro da Sul, gente Olha, gente, desfrutem do meu bairro Acabamos de sair agora Desfrutem, meu amigo Cadê o dinheiro, Arasol? O dinheiro, não vai acreditar Está no telefone ainda Ah, primeiro vamos levantar o valor Depois vamos comprar as coisas Vamos poder mostrar tudinho Tudinho Bom, gente Arasol da Vitória Gente, aqui é normal Preciso se encontrar com um cemitério O meio da estrada Arasol está falando no telefone Arasol já está levantando dinheiro Para podermos comprar as coisas que queremos aqui na baraca Já compramos as coisas Mostra isso Vamos mostrar o que está dentro Mostra só o plástico Quando chegamos Já quero tirar tudo Já quero tirar tudinho Para mostrar para vocês Para mostrar quando chegamos em casa Quando chegamos a preparar as coisas Preparar Já está Não filmei lá onde estávamos Porque essa gente é muito estranha Às vezes nem gosta de ser filmada Exatamente Nego muito de ser filmada Por isso que uma das vezes nós gostávamos Nós nos sentimos desconfortáveis em filmar Eles não são como os brasileiros Que estão sempre Facilitam a vida das pessoas Muito trabalhadoras Tem que facilitar Com certeza Ah, porque quando tu filmas Ali é um problema Um problemão Eles não gostam Que você coloque a câmera na cara deles Exatamente Por mais que você esteja a comprar para eles Exatamente Por isso que nós gostamos de evitar É, é bom evitar Exatamente As evitações evitam muitas coisas É sobre isso Então Estamos a caminho de casa Quando nós chegamos a casa Nós vamos preparar A nossa refeição do dia A gente E é isso aí Já compramos Compramos Essa jazinha Que custaram Cinco reais Compramos Cibola Pimenta Limão E tomate E a Aracelo está aí A lavar a panela Ela está fazendo arroz E é isso aí Já começamos fazendo Todas as coisinhas Daqui a nada Vai estar pronto Nosso almoço Tá bom Vamos mostrar também Tudo fervendo E ali está Humildinho Com fome Esperando A comida ficar pronta A preparar os ingredientes Cebola Ela já cortou E agora falta cortar O que é, Su? Tomate Conta pra galera O tomate, gente Já cortei Já piquei a cebola Agora estou a cortar o tomate Já, já, já Vou cortar A pimenta A pimentinha Que não gosta Todo mundo gosta Da pimentada No carinho Porque a pimenta Dá um cheiro Um sabor Muito agradável Que todo mundo gosta Hum Sei que é todo mundo Eu sei que vai ficar Muito bom Nesse nosso molho Muito bom Podia raspar, né Mas Só vou pôr dois tomatinhos Acho que não precisa muito Nosso almoço da tarde, gente O nosso almoço Da tarde Só pra gente, ó Será que a gente vai acabar? Com certeza Com certeza A gente devora tudo isso É, em questão de segundos, sou Só em questão de segundos, gente E vocês puderam já perceber Que a Sussu A Araçu Na culinária Ela é tudo, gente Eu faço muito bem Eu faço com amor Porque eu gosto de cozinhar Também gosto De cozinhar Daquele marido que vai casar a Sussu Sortudo, hein Muito sortudo Eu na cozinha Surpreendo muito bem Com certeza Com certeza A Sussu na cozinha Acabar com tudo Com tudo E com tudo, Joia O seu marido vai ser pré Vai ser o que mesmo? Sortudo Muito sortudo Muito sortudo Exatamente Tomara que seja Um brasileiro Onde você Se só me assistir Isso aqui é um sonho, né Vocês já sabem Viver Viver para ir para o Brasil A gente viver e tal Conhecer os estados daí Então Eu ao chegar aí Não pretendo voltar mais logo E casar no Brasil mesmo Ficar lá para de vez Eu não volto para Moçambique Nem por nada Vai lavar É isso aí, gente Agora estou a pilar o alho Para poder temperar No pequeno frango Olha Nas pequenas asinhas Tempero com Com alho Com bocadinho de tempero Junto com franja de lojo E fica muito delicioso Sim Com limão Que eu não gosto Eu não gosto muito de vinagre Porque vinagre Não chama assim De original Olha Eu gosto do limão Bem natural Assim Eu coloco lá E já dá Um tchau Um tchau Que a gente gosta Gente Vou já temperar Me acompanhá-lo Já temperar A Sussu já está Temperando Gente Eu não estou ajudando A sua não Porque eu não estou ajudando Completamente É porque eu estou segurando A câmera Exatamente Mas ela está aqui comigo E eu costumo Atirar o alho Com a colher Porque com a colher Sai todo o alho Quando tu tiras assim Com o próprio Pilão, né Não sai Percebes? Então aí é o alho Depois você vai Me enchendo, né Ah, vai colocar um limão Limão Colocou um bocadinho Tempero Que chique Olha sobre isso Colocou um bocadinho Olha, está me dando Aguena Mas as forzinhas Não faz mal, né Não faz mal Que já é um tirão Um bocadinho de limão Um bocadinho de limão Exatamente Uau Eu acho que mesmo O futuro O marido Da Sussu Vai ser uma pessoa Muito privilegiada Exatamente O meu também Porque eu sei Muito bem Cozinhar E como tu sabes? Sei muito bem Graças a Deus Não passo fome Vendo comida Não sabendo cozinhar Isso não pode acontecer, né Deixa nos comentários Se vocês temperam assim também Como é que vocês temperam? Gostaria de saber E o que não pode faltar Um bocadinho Aham Antes de dar um mergulho Umas mexidinhas aqui Vou pôr um bocadinho De caldo Aham Agora nós vamos Começar a cozinhar Seja rápida Ela colocou o óleo Agora ela vai colocar A cebola Gente, só colocar aqui A cebola Conforme tudo Vocês sabem Depois de queimar Um bocadinho o óleo De seguida É a cebola Vamos preparar Já a cebola E agora vamos colocar O próprio franguinho O frango Exatamente Olha que delícia Gente Que delícia Eu comeria muitas vezes Nossa Olha, ficou bem temperadinho De vontade Então família Já preparamos Está tudo prontinho Conforme vocês estão a ver Aqui neste prato E vamos juntos provar Come O meu prato é este O ala Que é arroz E frango Exatamente Açúcar aqui também Ai gente Deixa eu provar Que está muito bom Tem que ser o ala Não vai provar Para dizer se está bom ou não Eu vou provar também Filma a mim então Me filma Nossa Se eu gostasse Casar é contigo Para cozinhar Sempre esse prato Para mim Ai que máximo Sério Eu disse Que ninguém resiste Ao prato da Sussu Gente Está mesmo Uma delícia Não é querer me gabar Gente Mas E eu Ninguém me supera Na culinária Gente Não é querer me gabar Sinceramente falando Mas o frango está impecável Muito simples E muito gostoso Gostoso Muito bom aspecto Gente Exatamente Olha Que delícia E uma água ao lado Tinha que ser uma coca Exatamente Nós tomamos demais Refrigerante Essa semana Para hidratar É muito importante Uma água Para hidratar Exatamente Não faz mal E não muito gelada Porque a temperatura Até não está muito boa E as pessoas Estão nos perguntando Alan Quando vocês vão Viver ao Brasil Gente Deixem muito like Nos ajudem Com super Tanks Também Deixando qualquer coisa E nos agradecemos Exatamente Família Por favor Vamos ajudar Para mais receitas Para fazer Essas receitas Aqui Precisamos De um super Tanks Você já viu Tem que ser da hora É sobre isso Gente Que está muito Boa Ai Acho que ninguém Que me supera Se tu me superas Mulher Coloca aí nos comentários Que eu quero te puxar Para a gente conversar Olha Depois do frango Eu fui colocar Uma tapa Que é um prato Típico daqui De Moçambique Acho que vocês conhecem Olha Uma delícia Também com arroz Tchau Esse foi o vídeo Hoje Esperamos que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Já vos convidamos Aqui no canal A se inscrever Deixar o like E ativarem O sininho das notificações Para não perderem Nada do canal E por favor Nos ajudem A chegar no Brasil Deixando super Tanks Comentando muito E deixando Muitos likes E nos ajudar A chegar a meta Dos 150k Tá bom Muito obrigado E até a próxima Deixem nos comentários O que vocês já queram Dar receita